O que é o presidente da oficina? Quem é? Max Quem? Max Tu que é o traficante de bicicleta aí? Que rola as cachorras? É, 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 é só o da segunda que eu vou dar hoje Eu vou te entregar E aí, quem? Tu que é o chefe, é? É o Valdina Eu ia se entregar rapidão, eu não tô se entregar Então foi tu, não foi? Sim, né? Tu sabe sim, rapaz O que tu tem a dizer sobre esse tipo de bicicleta aí? Tu que é o chefe, não chora não, rapaz Tu que é o chefe, né? É, é o milho Tá disfarçado aí, né? Diz alguma coisa aí, tá com vergonha? Não chora não Não chora não Tu é o que aí, dessa quadrilha aí de bicicleta? Sou o chefe Tu é o chefe? Sou Romerson é o que, Romerson? De nada não De nada não, né? Tu é o que? VOC Tu é o que, tá com o rapaz dele e tu chegou com com outra mãe de bicicleta, né? Claro E tu, rapaz, tem o que? Aqui. Chegou agora e esse cabelo aí só creio. Su? É café. Ah, é? Café com gelo. Posso botar a mãe que tu faz de noite? É, a mãe faz o que ela faz de noite? Ela faz o que de noite pra te... E iogurte, né? Ela faz papa, né? Tu nunca me dizia que se faria o Gucci em carro não? O Romance tá procurando por um pneu aí, que perdeu dele. Ei, rapaz, dá o teu pneu pra Romance aí. Tu fica mudando as características da bicicleta dos outros pra vender, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Traficante? Tu viu qual droga que eu vejo? Pernão. Pernão. Tu vem do que? O craque, né? Esse aqui é o válvula mais vintinho, mais vintinho do que tem aí, ó. Ó. Ó cozinha ali, ó cozinha ali. Ó cozinha ali, ó cozinha ali. Ó cofinha. E... Isso aqui também é safado. Ó o chefe, fica só mandando nos outros aí. Ali tá a mãe dos caras aí, ó. Aqui, contrabando de bicicleta como vocês estão vendo aí, pneu por um lado. Ó e muita bicicleta. Um desfecho aí muito grande. Acabou com furto as bicicletas. E aí fico descalecando na bicicleta montando outra bicicleta. Que o dono não reconhecer. Uma cacarel ali. Acabou de meter o bicho. Mas aí daí foi semana passada. Como vocês podem ver, já tiraram o banco, os freios. Tá vendo? As monete tudo. Você que é o cara que tá fazendo tudinho. Igual já sai a mim. Tu tem medo de morrer não? Eu não quero ir pra igreja não, orar pros pecados. Pega o balde lá, cadê o balde de peça? Pega o balde lá, cadê o balde de peça? Então, você que tem sua bicicleta, não deixe sua bicicleta de bobeira. Porque aqui está o contrabando. Olha aqui, ó. Vamos mostrar o flagante total aí, ó. Juta a peça, não vendo? Roubada aí. Roubada também aí. Um carro que pode ir no motoronte. Contrabando de bicicleta aqui, ó. Muita bicicleta roubada, olha aí. Chegou... Chegou a tua intermediária aqui, ó. Olha pra São Paulo. Hoje é quarto. Não falou de novo. Cai, dá do outro. Tchau. Tchau. Tchau.